No dia 3 de agosto de 2019, Caxias recebe a reforma e ampliação do Complexo Hospitalar Gentil Filho. O hospital, certamente, vai ser referência não só para o Maranhão. Tenho certeza que é uma obra não só de estrutura física, mas também pessoal e profissionais que vão poder estar atendendo a população. A cidade deixava no passado uma realidade que entristecia os caxienses, pois em 2016, a urgência e emergência foi encontrada fechada no antigo Hospital Municipal Gentil Filho, pela gestão anterior. O que eu posso dizer a vocês é que eu não vejo assim que haja nenhuma possibilidade de melhora. Em janeiro de 2017, quando nós chegamos a essa unidade, encontramos o hospital com apenas duas alas funcionando, de clínica médica e a UTI, quase que totalmente fechada. A UPA fazia o atendimento de urgência e emergência e existia uma sobrecarga e, em decorrência disso, muita reclamação. Todo o atendimento foi para a UPA, superlotando a unidade, que não suportava a imensa demanda. Mas, mesmo assim, os profissionais de saúde trabalhavam para garantir que, mesmo com o desvio de finalidade, a UPA não desamparasse a quem precisava da saúde. Uma nova gestão assumiu o Hospital Gentil Filho e a UPA em 2017. E a realidade começou a mudar. Mais profissionais para a UPA e o Hospital Geral passou por reformas, ganhou especialidades e veio a tão sonhada reforma e ampliação, que o transformou em Complexo Hospitalar Gentil Filho, que hoje, além de ser uma referência para sete municípios, é porta aberta para outras 50 cidades da região. Vendo a reclamação da população devido à grande demanda da UPA, começou a ampliar o atendimento e foi feita a urgência e emergência, que era uma grande necessidade da nossa cidade. E que, com essa urgência, o hospital expandiu em atendimento, em especialidades, 50 municípios, porque a gente é macro de sete, mas a gente atende a região. Como é porta aberta, não tem como a gente limitar essa entrada. Quem chega e precisa do atendimento? É atendido. Dona Jesus afirma que toda vez que procura a unidade, é bem assistida. Graças a Deus, eles me entenderam muito bem. José Wilson entra no Complexo Hospitalar pela primeira vez. Ele está acompanhando o seu Luiz Barbosa, que levou uma coronhada na cabeça de um assaltante e precisa de uma cirurgia. Pela primeira vez que estou vindo, está bom. Está bom. Eu vim a posto de uma cirurgia aqui na cabeça, porque eu levei uma coronhada aqui na cabeça, estava limpando a pingada no terreiro de casa, quando se planta que não apresentou, dois bandidos e a avança da arma tomaram e largaram o revólver na cabeça. Atualmente, o Complexo Hospitalar conta com 542 profissionais, sendo 72 médicos, que fazem a saúde acontecer em 160 leitos, sendo 10 leitos na unidade de terapia intensiva geral, mais 10 leitos de uma unidade de terapia intensiva exclusiva para o enfrentamento à Covid-19. Mas conta também com ortopedia e ultrassonografia. Na UTI comum, tem até hemodiálise, para que o paciente não precise sair da unidade em busca do serviço. Hoje nós temos aqui nossa UTI, que é uma referência aqui na região dos cocares, e além disso, dá assistência a vários municípios. Isso é muito bom. Hoje nós temos uma UTI de ponta, e que o paciente chega, ou seja, no serviço de emergência, temos uma semi-intensiva, e se esse paciente, ou seja, se complica mais, nós temos uma UTI. Até diálise aqui dentro da UTI nós temos. Está toda preparada para receber aquele paciente que mais necessita. A unidade conta hoje com enfermeiros, radiologistas, intensivistas, nefrologistas, anestesistas, cirurgião geral, cirurgião vascular, urologista, ortopedista, clínico, assistente social e otorrinolaringologista. Além disso, medicação, raio-x, odontologia e tomografia computadorizada, os pacientes agora dispõem. Não atendemos somente Caxias, né? Tem demais regiões que realizaram seus atendimentos aqui, urgência e emergência, porque a nossa prioridade aqui no hospital é o paciente. O orçamento social, como de praxe, é um mediador, né? A gente trabalha aqui dentro com o público em vários segmentos. Um deles é a regulação, onde a gente providencia as questões das documentações, quando o paciente não tem e chega aqui sem documentação. A gente busca tirar o cartão do SUS, busca entrar em contato com a família, achar o endereço desse paciente, para que a gente possa dar um atendimento de qualidade para ele. Antes, para se conseguir um exame de tomografia computadorizada, era preciso deslocar o paciente para uma fundação no centro de Caxias. voltar com o paciente e aguardar dois ou três dias para obter o resultado. Agora o exame está pronto em meia hora e o paciente não sai da unidade. A gente, como médico, tem que ter um diagnóstico resolutivo, aponta, e isso já descarta vários diagnósticos. Então, nós temos uma UTI da segurança para o profissional que aqui está, que somos nós os médicos, todos os profissionais, e aquela segurança que o paciente não vai transladar para outra região. É um aparelho muito caro, que graças a Deus hoje o município teve posse desse aparelho e é para o povo. Geralmente a gente pedia o agendamento e o resultado chegava de dois a três dias, dependendo de que forma, se era final de semana, tinha até três, quatro dias ou mais. E hoje o nosso atendimento é de imediato. A gente faz o exame e o laudo, geralmente, a média de meia hora a uma hora, a gente já está com o laudo em mãos. Nos próximos meses, a unidade deve receber atendimento de neurocirurgia, dentre outras melhorias. O aprimoramento constante fez com que a saúde de Caxias oferecesse resolutividade, antes encontrada somente em outros estados. Na semana passada, foi realizada a primeira cirurgia de quadril, um procedimento de alta complexidade, dando provas de que o município vive outro momento na saúde pública. O complexo hospitalar, ele representa bastante. Ele, a população que tem sido, tem vindo para atendimento, eu acredito que tenham saído satisfeitas. E, assim, Caxias ganhou muito. Acredito que a gente ainda tenha muito a crescer. Estou bem assistida, porque eu trabalho também na área da assistência. Toda vez que eu trago os pacientes também da zona rural, sempre nós fomos atendidas e assistidas pelo povoado, tanto da zona rural, como assistida aqui da cidade.